Vila Mandacaru, zona sudeste da capital do estado do Piauí. E aqui nesta vila é possível a gente ver tranquilamente muito lixo aqui nesta região. E a polícia foi acionada por populares dando conta de que um cadáver se encontrava aqui exatamente no lixão da Vila Mandacaru. É possível a gente ver aqui, olha só, a fita que policiais da Polícia Civil usaram para isolar a área. E foi exatamente aqui onde nossa equipe se encontra, olha só. A gente vê pedaços de madeira ali, um carro de bebê também chegou a ser incendiado. E quando a polícia chegou, ela constatou que realmente aqui tinha um cadáver carbonizado. É possível a gente ver ali, olha só, a caixa de fósforo usada pelos criminosos ou pelo criminoso. Mas a polícia já tem a identificação deste cadáver encontrado aqui na Vila Mandacaru. Quem responde é exatamente a Delegacia de Homicídios. Ela tem à frente o delegado Francisco Costa, o Barreta. Já foi identificado, trata-se de Nilton Severiano de Azevedo. Morava ali na rua Goiás, próximo ali a Pissarra. Envolvimentos com a polícia? É, ele tinha já passagem pela polícia, era usuário de droga. E naquela região ali, segundo os familiares, ele frequenta aquela Vila Mandacaru, Bar São João. Tem vários pontos ali de venda de droga e pessoas usando droga, né? Então tá aí o delegado Francisco Costa, o Barreta, titulado a Delegacia de Homicídios, falando da morte de um homem que o corpo foi carbonizado. Projeto Mandacaru. Na lente? Então na tela da TV Antena. Tchau.